Você conhece as melhores extensões que vão turbinar seu Google Chrome? O primeiro extensão é o StayFocused. O StayFocused aumenta sua produtividade ao limitar o tempo em que você pode passar em websites que geram desperdício de tempo. Se você tem problemas para se focar no trabalho e acaba se distraindo de minuto em minuto com YouTube, Facebook, Twitter e quer uma medida radical, deveria tentar o StayFocused. Com ele, você restringe o tempo que poderá acessar distrações e pronto. Por exemplo, digamos que você estipule apenas duas horas de acesso por dia. Após esse prazo vencer, as páginas ficarão indisponíveis, voltando somente no dia seguinte. O segundo extensão é o Vigia Aqui. O Vigia Aqui é a melhor forma de separar os políticos honestos dos desonestos. O reclame aqui, ele está lançando uma inovação que tem como potencial mudar o Brasil. O Vigia Aqui. O Vigia Aqui foi feito com o propósito de você saber realmente qual é o político em que está com ficha suja e que pode ser mau elemento nas próximas eleições, se caso eles forem se candidatar. Essa extensão seria uma espécie de auxílio para quem está indeciso sobre qual candidato tem para votar e quais são realmente as suas propostas. E ninguém quer colocar um corrupto no poder, não é mesmo? Então, o Vigia Aqui vai te ajudar muito bem a resolver esse problema. A terceira extensão é o Great Suspender. O Google Chrome é o navegador mais utilizado do mundo. Cheio de ferramentas, extensões, recursos e integração entre dispositivos, etc. Porém, nem tudo é alegria com o navegador. Me responda, qual é o principal problema do navegador? Aposto que todo mundo sempre vai dizer consumo de memória, não é? Por isso que você tem que conferir essa extensão. Ela resolve o problema e é tão bacana que ela ficou famosa em vários sites da internet por ganhar impostos exclusivos. E além disso, foi em pouco tempo uma das extensões bem baixadas do Google Chrome Web Store. Ela para abas que estão há muito tempo consumindo memória, fazendo assim que seu Google Chrome fique bem mais leve somente em abas mais utilizadas. A quarta extensão é o Pocket. O Pocket é a melhor maneira de salvar artigos, vídeos e muito mais. E que você estiver utilizando pela internet. Mais de 10 milhões de pessoas usam o Pocket para salvar de um jeito fácil artigos, vídeos e muito mais e vê-los depois. Com o Pocket, todo o seu conteúdo vai para um só lugar. E assim, você pode vê-lo a qualquer momento, em qualquer aparelho. Você nem precisa ter conexão com a internet. Não peca de vista as coisas interessantes que você encontra, podendo enviá-las por e-mail para si próprio ou deixar abas agrupadas no seu navegador. Basta salvá-las em Pocket. E além disso, reduz o uso de dados usando os servidores do Google para otimizar as páginas visitadas. A quinta e última extensão de hoje é o Economia de Dados. Com a ativação dessa extensão, o Chrome usa os servidores do Google para compactar as páginas que você visita antes de fazer o download delas. Páginas acessadas usando conexões HTTPs ou guias anônimas não são intimizadas, mas, pelo menos, tenha mais visibilidade com relação ao seu uso de dados clicando em detalhes para ver a quantidade de dados que é usado pelo site que visita. Essa extensão ajuda, então, a você compactar os dados, se caso você tiver uma internet lenta ou limitada, fazendo assim que você tenha um acesso muito mais rápido e, ao mesmo tempo, que saia mais barato para você. Isso pode ajudar você a tomar decisões mais informadas com relação ao seu uso com base no tipo de conexão que você está utilizando. O Economia de Dados está disponível por padrão no Chrome para Android. Mas, você pode baixar a extensão, se caso você quiser, no seu Chrome para AVC, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo para que todo mundo possa ver. E também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado!